Hora do WhatsApp, 3399111443, enche o telão lá, nó, eu esqueço que eu tô com a coluna doendo, e dói. Boa tarde, Nico, hoje é aniversário da minha filha Laís Miranda, um beijo pra ela. Hoje almocei junto com o Davi, almocei não, né, ele almoça em casa, mas ele faz uma xepinha aqui antes, aí pegou um bifão lá, Davi, meu grande irmão. Ô Davi, um beijo pro Cê, um beijo na sua filhona. Me encontrei com eles no posto lá, no bairro Morado do Vale, Davi, não trouxe a menina pra fazer a foto comigo, ficou com vergonha, meu colega aqui no Sistema Leste. Faz isso não, Davi, um beijo pra Laís, não vou poder ir na pizzaria, viu, Laís? Boa tarde, Nico, manda um beijo pros meus meninos, Sté e Brian aqui do Altinópolis. Cê sabe que é estoço pra qual time, hein? Aí, criticando desde novo aí, ó. Aí, ó, um beijo pra eles, Andressa. Viva o galo doido! Oi, Nico, sou o Manuel de Ipatinga. Fala, Manuel, não perca o seu programa nem um dia. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Tamo junto, tamo junto. Próxima! Boa tarde, irmão Nico, tudo bem? Tudo jóia? Paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus continue lhe dando paz, força e essa alegria contagiante. Ronaldo de Ipatinga, onde a audiência é total. Respeitem Ipatinga, respeitem o Vale do Aço. Viva o Balanço Geral, tamo junto com o Balanço Geral. Valeu, Ronaldo, obrigado pelas palavras, meu irmão. Tamo junto. Boa tarde, Nico. É o Balanço. Ai, o Nico! Ai, o Nico! Socorro, é o Lobo! Boa tarde, Nico! Manda parabéns pra essa querida, a Helena. Ela sempre assiste o seu programa, perde por nada. Manda um beijo para o Esplanadinha. Helena, sua linda! Beijo pra você! Aí, ó. Esbasbacada. Vendo a gente ali, falando das mensagens. O povo gosta das mensagens, né? Porque tem gente... Ah, que legal, rapaz. Foi na padaria, foi num... Um sábado. Porque eu só uso que tênis ali dia de sábado. É, aquele ali é. Não. É igualzinho. Boa tarde, Nico! Falar sobre você e toda a sua equipe não é fácil. Porque, às vezes, o dicionário não nos traz palavras ao alcance de expressar todo esse profissionalismo dessa equipe. Nossa, peraí, deixa eu ler esse negócio de novo aqui. Olha o que que ela tá falando. Boa tarde, Nico. Nossa parte, eu entendi. Falar sobre você e toda a sua equipe não é fácil. Não é, Lamoneia. É muito difícil. Por quê? Porque, às vezes, o dicionário não nos traz palavras ao alcance de expressar todo esse profissionalismo dessa equipe. Quem faz esse dicionário precisa aprender a ampliar mais o dicionário. Coloca lá. Nós. Turma do BG. Parabéns. Nico, hoje é aniversário da Marisa. Ela que não perde seu programa, canta parabéns pra ela. Claro que eu vou cantar ainda mais depois disso aqui, eu vou cantar e tocar. Parabéns a você, nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos devido. Aí, ó, um beijo pra Marisa, Daísa, Helena. Tô devendo uma visita lá pra tomar um café. Não, devendo elas não. Essa aí é... Aqui é as guloseimas que ela comprou. Eu compro nessa padaria todo dia à tarde. Oi, Nico. Ah, o Buquerque Júnior toma café lá todo sábado de manhã. Alô, diretor. Desculpa, dedurei. Oi, Nico. Manda um abraço pro meu irmão. Ailton Santana. Ele fez aniversário ontem. É o Alfredo Santana. Ailton, parabéns pra você. Aqui não tem nada atrasado não, Ailton. Tá tudo em ordem. Vou cantar parabéns pra você. Até 31 de dezembro aqui, ó. Boa tarde, Nico. Sou a Luciana de Taflotone. Aqui é lei. Lei. Publicou. Cumpra-se. Vacácio Leges. Ao tempo de vacância da lei. Não tem. É imediato. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Qual que é a lei? Qual que é a lei? Artigo 1. Chamado artigo 1º, né? Almoçar e assistir você. Parágrafo único. Adoro. Hehehe. Muito bem, doutora Luciana. É lei. Assistiu o balanço. É. Terminou, né, diretor? Ele é lei também. É lei também. Não dá pra ler até o final, não. Não dá pra ler até o final. Não dá pra ler até o final. Não dá pra ler até o final. Não dá pra ler até o final.